Bem-vindo ao canal da OnePlay, quem fala com vocês é o Padrão, é torto, o nome é torto aqui na tela, vou me ajeitar aqui, é o seguinte galera, Fortnite lançou ontem esse novo modo aqui de jogo, táxis tortos, é muito maneiro, eu já joguei, mas vou trazer aqui pra vocês, eu queria ver como é que era, é muito maneiro, vou trazer pra vocês darem uma olhada, vocês devem jogar também, é muito divertido, jogar com outra pessoa deve ser mais divertido, porque é dupla né, mas eu vou botar uma dupla aleatória aqui e vamos jogar, cara, e vamos ver, tem muita coisa pra fazer nesse jogo aqui, eu joguei, foi bem rapidinho, na verdade, e eu vi que tem algumas missões que você não cumprir, então por exemplo, você tá jogando, e aí você bate no outro carro, você tem que tentar bater no outro carro, mas sem perder o seu foco, o seu objetivo, tá, e qual é o seu objetivo? É bem simples, cara, leve passageiros ao seu destino pra ganhar estrelas, é simples, é só isso, você só tem que pegar os passageiros e levar até o destino deles, muito bem, já encontrou o táxi, 3, 2, 1, e só vamos aqui, já tô de táxi, já tô de táxi, o cara já pegou uma corrida, tem que pegar a corrida aqui do lado, ó, 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 alguém já pegou, ih, eu não consegui quebrar esse muro não, você tem que ficar atrás da, ó, ó, tem uns carinha aqui no mapa com o braço levantado, tá vendo, não tem ninguém aqui, ó, putz, já dei mole, eu vou pra lá, eu vou pra lá, vou pegar um carinha ali, ó, aqui tem bastante gente na, pera, a musiquinha também é irada, eu gostei, ó, você entra aqui, pausa, o cara vai entrar, entrou, ele vai te dar o destino, tem que voltar lá, setinha, volta, vamos seguir a setinha, colete tarifas, ó, passo por cima de 8 objetos, então eu posso, e colete tarifas, vamos lá, eu posso passar por cima de 8 objetos, é uma missão, entendeu, é uma missão dentro da missão, mas eu estou a 260 metros do meu objetivo, eu vou seguir em frente porque eu ganhei mais pontos com todo o meu objetivo, e a música, e a música, e a música, olha a música, que frenética, muito maneiro, né? isso conta, eita, ah, e quando o carro vira, ferrou, não, desvirei, desvirei, ah, como assim, cara, eles têm, eu tô acelerando, vai, ah, ele só passa na água se for velocidade, ah, explodiu meu carro, putz, nunca tinha explodido, da vez que eu joguei, não tinha explodido, putz, não sabia que dá pra explodir, atirando, não sabia como é que atira, mas vamos lá, vamos pegar outro carinha aqui, pô, não preciso cumprir o primeiro objetivo, me detonar, que eu fiquei preso ali, vai, entra aí, minha filha, pra onde vamos levar essa mulher? vamos virar pra cá, vai pra cá, impulso dura 5 segundos, como é que é o impulso, vamos ver, eu tô a 600 metros, eu tenho quantos segundos pra levar ela? eu tô a 600 metros, tá pra passar aqui sim, mas tem que passar na velocidade, tá vendo? se você passar devagar, ferrou, motorista da galera, eu ganhei já um negócio aqui, ó, já ganhei um negócio ali, gostei, o que quer dizer esse, nossa, ali furaram meu pneu? Não, não sei o que quer dizer, depois eu desculpo, o importante é focar aqui, ó, vamos, vamos que vamos, vamos que, eu não tô em qual posição? eu tô em posição de nada, eu tô em terceiro, não, ó, ó, aqui ó, dá pra pegar essas moedinhas também, ó, 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 aí, pô, peguei moedinhas, peguei moedinhas, ó, 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 ó Nossa, tem que ser o carinha ali no mapa, tá vendo? Tem que olhar o mapinha ali com o braço levantado. Vamos lá, vamos lá. Cara, que divertido. Deixa eu ver se dá pra quebrar essa parede. Não dá pra quebrar a parede, cara. Só tô machucando meu carro. Ah, vou dar a gambi. Vou dar a gambi por aqui mesmo. Guarda na moita. Guarda na moita. Então vamos. Guarda na moita pro outro lado. Guarda na moita é pra cá. Olha o cara dentro aqui. Sai. Oh, o cara de outro time entrou no meu carro, cara. Que filho da mãe. Não sabia que dá pra fazer isso. Ai, que imbecil, cara. Só xingando um retardado desse. Não tem problema não. Vamos lá. Vamos pegar um passageiro aqui. Um transeunte. Eu não jogo na moral não, maluco. O cara entrou no meu carro pra destruir o meu carro. Vai te matar. Tá, explodiu esse daí. Dane-se ele. Deixa eu sair fora. Eu jogo na moral, meu irmão. Aqui, olha lá. 400 metros que eu tô todo ali. Cara, muito legal esse jogo. Essa moda, né? Eu achei irado demais. Vamos quebrar mais a arvorezinha. De repente ganhar mais uns pontinhos. E aqui a gente passa vazado assim. Aí... Tem que ter uma cuidado pra não encalhar. Senão encalha. Mas já viu. Opa, destruir mais um aqui. Mais uma arvorezinha. 200 metros. 100 metros. 170, 160. Vamos. Ganhei coraçãozinho, ó. Objetivo concluído, tá vendo? É muita coisa que vai acontecer ao mesmo tempo quando você tá jogando. Tá na beirada aqui do negócio. Levei o cara. Tem mais jeito. Olha quanta gente tem aqui, cara. Aqui tem muita gente pra você levar. Aqui tem muita coisa. Vamos pegar mais um aqui, ó. Tá, mas aqui funciona um pouco diferente. Se você correr, tentar correr... Vamos lá. Vai. Vai no 400 metros daqui. Se você tentar correr com o carro na grama, no Fortnite, você não vai conseguir. É uma porcaria, cara. O carro não se mexe. Excluir mais madeira. Dirija fora da estrada por um segundo. Aí, completei mais o objetivo. Dirigei fora da estrada. Ah, mas aqui é tudo fora da estrada mesmo. Aqui é fácil concluir. É só não andar pela estrada. 190, vou por dentro. Vamos ver. Não sei se tá dentro ou tá fora, pô. Ali eu ia por dentro. Tudo bem, tudo bem. Largar o cara aqui. Aqui é bom que é só chegar. Não precisa parar. Pronto. Deixei mais uma. Equipe inimiga. Oito pontos da vitória. Deixa o cara, pô. O cara pegou o carinha ali. Tenta pegar o outro ali, ó. Tenta pegar o outro aqui. Vai. Entra, meu filho. Entrou. Só vamos aqui, ó. Só vamos aqui. Meu irmão, já vim quebrando os pallets todos. Eita, errei aqui a parada. Ó. Bato e outro táxi. Lado errado. Pera. Aqui, ó. Agora sim. 400 metros. Cara, muito irado. É muito divertido. Outra pessoa deve ser mais maneira ainda. Só vamos, só vamos. 300 metros. Como é que eu vou colidir com o táxi? Se não tiver ninguém aqui, não tem como. Ah, posso tentar. Pronto, colidi. Aí, pô. Ganhei. Mais um objetivo concluído. 5, 4, 3, pô. Deixei o cara. Show. Vamos pegar mais um ali, ó. Tem um cara ali, ó. Pô, não vou ganhar. Com certeza. Com certeza não irei ganhar. Mas eu tô chegando perto, ó. Fiz 30 estrelinhas. Ih, meu carro tá fumegando já. Ah, é a vida. É assim mesmo. Opa, 200 metros. É pertinho. Esse aqui é pertinho. Vai, 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 vai. De repente eu consigo chegar aí. 34 segundos. Dirija fora da estrada? Dirija fora da estrada comigo mesmo, irmão. Oh, podia ter pego ali um negocinho. Vai, vai. Aí, completei de novo mais um objetivo. Irmão, e a musiquinha? É frenética. Deixa eu pegar o... Ah, dei sorte aqui. Acabou. Puts, grila. Fiquei em segunda posição. É isso, galera. Só queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É muito legal esse mod de jogo aqui. Joga. Você vai se divertir. Joga com a galera. Muito maneiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Eu fui. Se inscreva, pô. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí